Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, mano, uma coisa totalmente diferente aqui no nosso canal Microsoft, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e deixa aquele joinha no like aí maroto, mano, pra fortalecer o corre, beleza? Hoje, mano, vocês estão vendo aqui um dos primeiros mods aqui que o Need for Speed Shift apareceu, eu achei bem interessante e resolvi trazer pra vocês. O crédito desse mod aqui vai para o NFS Shift Brasil, o pessoal lá manda muito bem, mano. Tem vários mods lá bacanas pra ser feitos, pra ser colocados no Need for Speed. Eu tô querendo muito fazer um modo carreira aqui no Need for Speed, mano, que queria ver com vocês o que vocês acham. Se a gente começar com o goleta ou a gente começar com o cadetinho, entendeu? Com uma caravan, vai entender, né, mano? Vamos dar um, fazer uns upgrade, vamos selecionar o carro primeiro, né, vamos ver aqui o que a gente pode colocar no nosso goleta, mano. O goleta tá com T460, a gente vai aqui, ó, eu já coloquei nele um turbuzão, cabuloso, tá? O bicho tá com 248 cavalos, né? Então, já ajuda, né, já ajuda. Drive Trun, no caso do diferencial, eu não mexi ainda, tá ligado? Não mexi ainda em nada, só coloquei um turbão, dei uma rebaixada na criança e botei um nitro, mano. Botei um nitro nele aqui também, um kit nitro, mano. Ele ficou com 278 cavalos, tá ligado? 278 cavalos é uma potência bacaninha, mas a gente tem que dar mais uma futucada nesse carro aqui, mano. Porque eu acho que a gente não aguenta uma corrida do jeito que ele tá, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, bora dar só um jeito aqui no negócio aqui, ó. Vou colocar aqui, apertar Start. Vamos fazer um teste na criança, mano. Vamos fazer um teste nele pra ver como que a gente se está aí, tá ligado? Querendo ou não, o bicho aqui precisa de uma sulavancada. A gente vai deixar ele aí com um quilinho de turbo, tá ligado? E vamos futucar no restante. Partiu, mano. Ó, o bichão tá aqui. Ó, dá um liga no volante, dá um liga no volante. Vê se você vê alguma diferença no volante. Aí sim, hein? Vambora. Ó o ronco, ó o ronco. O bicho tá andando bem, mano. O bicho tá andando bem. Eu tenho que trocar a cor daquele velocímetro ali, galera, ó. O velocímetro tá vermelho, o ponteiro tá vermelho também, tá ligado? E tá complicado de ver, mano. Eu coloquei uma pista pequenininha só pra gente dar um... Vamos fazer um test drive com ele. Tá quase orbitalzinho original. Se eu não me engano, aro 17, tá ligado? E, mano, eu curti demais o jogo e quero tá trazendo um pra vocês aqui pro canal, beleza? Eu vou fazer o modo carreira com o goleta ou com o cadete, beleza? Ou com o opala, mano. Eu vou deixar essas três opções aí pra vocês. Cadete, goleta ou opala. Eu quero começar o modo carreira com um dos três, tá ligado? Tem um golfeira também aqui. Ai. Nossa, mano, eu tô muito ruim com o goletinho. Nossa, mano. Eu também só jogando no controle, né, mano? Uma hora a gente fica meio perturbado. Mano, olha o gráfico desse jogo. E a jogabilidade é gostosa, viu? A jogabilidade é gostosa. É eu que não tô mandando muito bem mesmo. Ó. Dá um liga no goletinho. Chavosidade, o goleta. Mas eu tô com preparado aqui pra corrida, galera. Querendo ou não, esse salvado aqui é um salvado só pra gente mostrar pra vocês os carros que a gente tá tendo. Mas se vocês quiserem que eu faça o modo carreira desde o início, com o volante, tá ligado? Eu vou tá... Eu vou tá zerando aqui e vou tá deixando tudo no talo. Vamos usar o nitro aqui pra ver quantos quilômetros ele chega? Ó, duzentão ele chegou. 220, mano. 225. Ai. Eita. Uai, mano. Não tem como parar, né, mano? Não tem como parar. Não tem como parar. Vamos sair da areia aqui, tá ligado? Vou colocar na câmera de fora pra vocês verem a qualidade. Ó. Essa daqui é a câmera, no caso, do... Do piloto, né? A câmera do capacete. Ó. Essa daqui é uma câmera no meio, tá ligado? Então liga. Ficou bacana também, né? Ó. Assim também fica legal de dirigir. Eu gostei também. Eu prefiro na parte do volante, tá ligado? Ó. Tem também o de terceira pessoa que eu não gosto muito aqui nesse jogo. Mas o jogo é bem gostoso, mano. É bem gostoso. Tem uma diribilidade bem gostosa. O coletinha tá andando bastante. Só que ele não tá fazendo muita curva, tá ligado? E esse fato dele não tá fazendo curva, tá vacalhando o corre, mano. Ó. Será que eu consigo mandar um driftão com ele aqui? Em tração dianteira é meio difícil, né, galera? Vamos ver. Ó o cano de descarga. Vamos tentar de novo. Vou dar um top speed. A gente deu 225 naquela hora. 200... Mano. Com o nitro aqui o trem sobe, hein? 227. É, mano. 227 a gente conseguiu fazer um top speed com ele. Com o nitro. Sem o nitro, mano, eu acho que ele chega a uns 180, né? Galera, eu vou tentar correr. Agora eu vou correr com golfeira. É, porque, infelizmente, o golzinho do jeito que ele tá, eu acho que ele não se daria muito bem na corrida que eu vou fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver o que eu faço e já volto, hein? Voltei aqui, mano. Tô com um golfe aqui agora. GTI. Golfão. Chavosidade. Esse aqui eu dei uma tunada dele bem bacana. Vamos ver se ele aguenta aqui a aceleração. Chavosidade aqui. Vamos tentar fazer o fino do fino aqui com ele. Vamos ver o que dá, tá ligado? Vamos ver o que dá, tá ligado? Tchau, 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 tchau.